O que é isso? Mais uma semana grande, vamos assim! Obrigado, meu Deus! Vem na escola! É a felicidade! Vem comigo, baguera! Vamos querer a laia! Oh, cacique, não vou parar na quarta-feira! 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 A liberdade e o destino me levou a todo lado Chegando ao rio de janeiro, encontrei meu cegueiro A alegria nessa fé, todo lado eu ando Levando a fé na minha batucada E pelas ruas, arrastando a multidão Voltarei a ele de abandar dos talões Vem se ler meus anjos soltões E no meu catamar, o barco da outra passou a meinar Até que o cacique chegou pra ligar E o samba ficou lá no fundo do nosso quintal Vai lá, vai lá, vai lá Mas o mundo já vai mariar Vamos todos que continuam A gente não perde o prazer Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos todos que continuam Abre a volta pra que me ligamos A gente não perde o prazer Olha meu amor, meu brinco! Olha meu amor, nessa onda que eu tô Com esses bambas de vontade Olha meu amor, de verde rosa E o meu atlumente não perde o prazer E o fome é, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E o doce refúgio, a hiliração Eu quero ver a mão do goma, eu vou embora Eu vou casiguiar, vou casiguiar, não vou parar na quarta-feira Eu vou, eu vou, vamos lá Vou casiguiar e se mexer na citação Eu vou casiguiar, vamos lá Vou casiguiar, não vou parar na quarta-feira Música Música Amém. Amém. Amém.